Tanto se pode aprender num livro e numa ilha. A paisagem muda, muda nos líquenes, muda nos musgos. Folheando A Vida no Campo de Joel Neto, escutamos vozes de cantadoras. E ela já sabia que aquilo que ela queria... Crianças imitando o som dos cagarros. Tocadores de viola da terra. Leva-me à estrada do paraíso. Já estou aqui a romper roupa na cama. Uma reportagem de Fernando Alves e Irlanda Rui. Um padejo bem assiado, o maio pequeno, já grande. Para ouvir esta quinta-feira, depois das oito da noite.